Olá amigo internauta, o vídeo de hoje diz a respeito às orientações que devem ser passadas para o paciente logo após ele termina uma cirurgia de vasectomia, assim que ele sai da posição deitado da maca e segue a pé, por exemplo, para a sua casa. Bom, as dores já se foram, maiores já se foram, se é que ocorreram, na maca, porque a partir de agora, o que a pessoa sente é mais o que? Um incômodo na região da bolsa escrotal. Você pode sentir também aquela sensação de chute no saco, ou de um lado do cordão, ou do lado do cordão espermático. O cordão espermático é onde fica o testículo, ou em ambos os lados, entendeu? Com o passar do tempo, se diminui, mas para não ter maiores problemas, já toma adipirona, que é um analgésico comum, de 6 em 6 horas, pelo menos nas próximas 24 horas. Não necessariamente adipirona, pode ser também o paracetamol. Agora, a aspirina, ela está contraindicada. Quais são as recomendações para uma pessoa que acaba de fazer uma cirurgia? Primeira coisa, repouso, não tem nada que fazer exercício físico, puxar peso, enfim. Porque, às vezes, ou melhor dizendo, algum dos pacientes sem ter nada. Doutor, mas você já me operou? É, já operou. Então, isso, entre aspas, dá aquela sensação de que, opa, posso operar, posso me movimentar à vontade. Isso não é verdadeiro, porque há o risco imediato, pelo menos nas próximas 24 horas, de algum sangramento inesperado. Ao chegar em casa, pode-se colocar uma compressa de água fria, né, que é a bolsa de água fria. Coloca em cima dos pontos, 30 minutos, de 2 em 2 horas, até o final do dia, até a hora de dormir. Chegou a hora de dormir, já não é mais necessário. Esse procedimento não é obrigatório, mas, em compensação, ele ajuda uma melhor recuperação, evitando, assim, o hematoma ou uma pequena hemorragia. Em relação à dor pós-cirúrgica, né? Toma o adipirona, mas continua tendo uma dorzinha, um incômodo. Cada paciente, de um jeito, tem gente que vai sentir mais incômodo, tem gente que vai sentir menos incômodo. Quem sente mais incômodo pode comprar uma bolsa, melhor dizendo, um suspensório escrotal para a bolsa escrotal. Esse suspensório vende-se em farmácia e, ao puxá-lo, veste-se como uma cueca e, ao puxá-lo, você acaba elevando ambos os testículos. Bom, após a cirurgia, o paciente ainda pode engravidar uma mulher. Por isso, tem que ser obedecido o seguinte padrão. 20 ejaculações após a cirurgia ou passado 3 meses. Bem, passado 20 ejaculações ou 3 meses, o paciente vai realizar o que? O espermograma. Esse espermograma, ele já entregue no momento que a pessoa sai da cirurgia. Toma aqui seu espermograma. Por quê? Com o espermograma negativado, vai mostrar o que? Bem, a cirurgia cumpriu com o papel dela. Os pontos caem sozinhos em até 20 dias, não precisa retirar. Lembrando que é uma média. Tem gente que cai com 15, tem gente que cai com 25, com 30. Passou 30 dias, não caiu o ponto, começa a lavar o ponto, a ferida onde está o ponto, o corte onde está o ponto, com um sabonete. Ele puxa ali o ponto e ele sai, ele é eliminado. Bom, ato sexual após a cirurgia. Depois de 3 dias de cirurgia, já pode ter relação sexual. Mas com camisinha, porque você pode ter o que? Gravidez. Então não precisa ficar, não precisa deixar de ter relações sexuais comuns. Simplesmente tem relações sexuais protegidas 3 dias após o procedimento. E recomendo essa realização do espermograma uma vez ao ano, porque existem casos na literatura dizendo que há registros de reversão espontânea na vasectomia. Bom, na minha prática diária, eu vejo isso como inexistente, mas isso não quer dizer que eu possa um dia sofrer com isso, com algum paciente falar isso comigo. Agora, é lógico, quanto mais cuidado o paciente toma de fazer o espermograma, perguntar para o doutor, doutor, minha cirurgia foi boa, foi tudo certinho, né? Fazer todo ano o espermograma faz com que, praticamente, vá atingir um número zero de reversões espontâneas da vasectomia. Fazer todo ano o espermograma faz com que, praticamente, vá atingir um número zero de reversões espontâneas da vasectomia.